As árvores são feitas de ar. Sim, é isso mesmo que você ouviu, mas da metade do peso de uma árvore, sem contar a água que tem nela, vem do ar que a gente respira. Hoje a gente vai descobrir porque o carbono, ele é a bateria da natureza e como é que a gente pode fazer pra não deixar essa bateria acabar. E quem tá com a gente hoje é a Volkswagen, a fabricante de carros que você já conhece e que vai apoiar essa nossa série em que a gente vai entender como é que funciona a descarbonização, energias renováveis e algumas tecnologias que vão mudar bastante as coisas que a gente tem visto por aí. O carbono é o quarto elemento químico mais abundante no universo e ele é essencial pra vida do jeito que a gente conhece. Porque ele consegue fazer ligações com vários outros elementos químicos e ele também consegue formar moléculas imensas e complexas, tipo DNA, proteínas, que fazem as reações químicas que mantém a gente vivo. Mas o carbono não tá só nos seres vivos não, ele também existe em algumas rochas e na atmosfera, na forma de gás carbônico ou CO2, que eu tô representando aqui por essas bolinhas, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E olha só que legal, as plantas, elas tiram o gás carbônico da atmosfera e usam a energia do sol pra transformar esse gás invisível, meio sem graça, em coisas úteis pra elas. Tanto na construção do corpo delas, como a madeira, por exemplo, quanto pra guardar energia, como os açúcares. E elas fazem isso com um processo que se chama fotossíntese. E o nome já diz tudo, foto de luz, como em fotografia, por exemplo, e síntese quer dizer juntar. Se a gente pudesse olhar a fotossíntese bem de perto, a gente ia ver que a planta pega várias moléculas de gás carbônico e várias moléculas de água e transforma numa molécula de glicose, que é um tipo de açúcar, que ela pode usar mais tarde. Então aqui você já consegue ver que o ar foi transformado em açúcar. E na fotossíntese é gerado oxigênio também, O2, esse que a gente respira. Isso quer dizer que a fotossíntese também é muito útil pra gerar o oxigênio que os seres vivos dependem pra sobreviver. Uma coisa muito importante aqui é que essa molécula de glicose, ela tem muito mais energia armazenada nela do que as moléculas de água e gás carbônico que formaram a glicose. E essa energia tá armazenada nas ligações que existem aqui na glicose. Mas de onde é que veio essa energia toda? Da luz do sol. Pra mostrar na prática como é que as plantas conseguem pegar o gás carbônico do ar e transformar em açúcar, a gente preparou aqui uma experiência muito legal. Então se a gente pegar uma plantinha como essa aqui, que tá totalmente saudável, ficou lá no sol e tudo mais, será que a gente consegue detectar o açúcar que tá na planta? Será que ela fica doce? Não é bem assim. Logo que a glicose é formada na planta, ela se transforma em amido pra virar uma reserva de energia. Mas o legal é que o amido a gente consegue detectar usando um teste bem simples. O iodo reage com ele dando uma cor azul escura bem característica. Pra testar se realmente tem amido na folha, eu vou pegar uma folha saudável, colocar por 30 segundos na água fervendo, depois uns 10 minutos no álcool fervendo em banha-maria. É importante fazer isso em banha-maria e com fogo desligado, porque o álcool é inflamável. E o álcool consegue tirar a clorofila, que dá a cor verde pra folha, e por isso ela fica branquinha desse jeito. E isso vai evitar que a cor atrapalhe a gente pra enxergar o que tá acontecendo no teste. Aí a gente coloca ela por mais 10 segundos na água fervendo e pinga 4 gotas de iodo em cima. E como a gente tinha imaginado, o resultado é positivo. E a gente fez o mesmo teste com uma plantinha que ficou 2 dias completamente no escuro. Ou seja, ela não fez fotossíntese ultimamente. E adivinha? O resultado é negativo. Mas beleza, a gente já conseguiu mostrar que a planta consegue guardar a energia da fotossíntese na forma de amido, e que pra isso precisa ter luz. Agora, será que teria como a gente saber se o carbono que tá no amido realmente veio do gás carbônico do ar? Tem como saber sim. É só a gente tirar o gás carbônico do ar. E tem um jeito químico de fazer isso. Então a gente vai usar duas plantas iguais que ficaram por 2 dias no escuro. Ou seja, elas estão zeradas de amido. Aí a gente vai colocar cada uma delas em um pote fechado com um becker do lado. E um dos beckeres a gente vai colocar água, que vai servir pra gente de controle. E no outro a gente vai colocar soda cáustica, porque ela absorve quimicamente todo o gás carbônico do ar que tá dentro do pote. A gente deixou esses potes no sol por 2 dias, e depois disso a gente desmontou a experiência e repetiu a mesma coisa que a gente já tinha feito pra testar o amido. E o resultado é esse aqui. Na planta que ficou no pote de controle com a água, a fotossíntese conseguiu acontecer, e por isso a planta repôs o estoque de amido dela. Só que na planta que tava no pote, junto com a soda cáustica, a gente vê que tem bem menos amido. Porque sem o gás carbônico, a planta não consegue fazer fotossíntese. Olha que bacana, com essa experiência a gente viu que a fotossíntese só acontece quando tem gás carbônico, e mais, que o amido, que a gente tá acostumado a ver como um pó branco, que é uma coisa sólida, ele vem do gás carbônico mesmo que tá no ar. Agora uma dúvida importante, como é que a planta aproveita a energia que tá nessa molécula de glicose? Será que ela pluga aqui um fio e consegue tirar energia elétrica? Não, a planta vai fazer praticamente o contrário da fotossíntese. Então ela pega a molécula de glicose, pega o oxigênio do ar, faz a glicose reagir com o oxigênio, e nisso ela consegue quebrar essas ligações da glicose, e no fim das contas sabe o que sobra? Gás carbônico e água. Que é exatamente o que a gente tinha lá no começo da fotossíntese. E mais, se você considerar os reagentes aqui, que são a glicose, o oxigênio e os produtos dessa reação, isso aqui é praticamente uma combustão, uma queima. Com a diferença que isso aqui é extremamente controlado dentro das células, e o resultado não é uma energia na forma de calor, o resultado é em energia química. Beleza, mas como é que chama isso aqui? Fotossíntese invertida, será? Não, isso aqui se chama respiração. Essas reações químicas que eu mostrei, no caso chamam respiração celular, porque é o que acontece dentro das células. E não só dentro das células das plantas, mas dentro das nossas células. E é por isso que quando a gente respira, a gente tem que usar o oxigênio do ar, e quando a gente solta, sai gás carbônico. Voltando para o nosso quadro aqui, quer dizer que com a respiração, as plantas devolvem o gás carbônico para a atmosfera. Então, no fim das contas, o carbono não tem só um caminho de ida, que ele vai da atmosfera para a planta. Não, ele também vai da planta para a atmosfera. A gente tem um ciclo aqui. É por isso que os cientistas deram o nome para isso de ciclo do carbono. Então, um detalhe nessa história, não é todo o carbono que a planta absorve que ela devolve para a atmosfera, porque a gente viu logo no começo do vídeo que a planta usa esse carbono para crescer. Então, uma parte da glicose que é gerada na fotossíntese vai ser usada para ser transformada em outras coisas, tipo na celulose, que compõe a madeira da planta. E como algumas pessoas aí já devem ter imaginado, existem alguns animais que sacaram essa história de fotossíntese e sabem que a planta tem ali uma energia armazenada. Então, elas vão lá comer a planta para aproveitar um pouco dessa energia para elas. Isso quer dizer, então, que uma parte do carbono que estava na planta acaba indo para os animais que comem essa planta. Só que esses animais também respiram, então eles mandam gás carbônico para a atmosfera. Um pouco do carbono vai acabar fazendo parte do próprio animal. E é claro, vão ter outros animais que se interessam por essa energia que está ali e que vão comer o outro bicho. Ou seja, mais um caminho que o carbono está passando. E é lógico que esse outro bicho respira também. Você deve ter imaginado onde isso vai chegar, né? A planta pegou o gás carbônico da atmosfera, um pouco do carbono ficou com ela, o bicho foi lá, comeu a planta, o bicho comeu o outro bicho, e no fim das contas, você comeu algum bicho. Isso quer dizer que o carbono que está nas suas células, o carbono que constrói o seu corpo, o seu cérebro, o seu sangue, a sua pele, um dia ele passou por esse processo também, um dia ele passou pela fotossíntese. Então, quer dizer que eu e você, nós somos feitos um pouquinho de ar também. Mas, Iberê, eu sou vegetariano, eu não como carne, não tenho nada a ver com essa história aí. Ué, você come direto a planta, então você só cortou um pedaço do caminho. No fim das contas, então, o carbono do vegetariano também vem da fotossíntese. Fiz uma dúvida agora, se ninguém se alimenta de ser humano, para onde é que vai o carbono que está na gente quando a gente morre? Quando a gente bate as botas, tem fungos e bactérias, que são os decompositores, que comem o que sobrou da gente, e esses seres vivos também respiram. Você percebeu que o ciclo do carbono não é só um caminhozinho simples, não, né? Ele é um emaranhado, é uma teia de aranha. Isso porque só nesse exemplo que a gente deu, já dava para criar várias outras ligações, tipo, o ser humano também pode comer fungo, e a galinha pode comer a planta, mas o fungo também pode comer a galinha, o fungo pode comer a minhoca, o fungo pode comer a planta. E mais, tudo isso ainda pode pegar fogo, que é um outro jeito de devolver o carbono para a atmosfera, ou ainda, quando esses seres vivos morrem, eles podem ir para baixo da Terra, e uma parte não é decomposta pelos fungos e bactérias, e acaba ficando ali, fazendo parte do solo, e um dia voltar para a atmosfera. Mas o importante da gente saber aqui, é que a quantidade de carbono no planeta Terra, ela é sempre a mesma. O que acontece é que o carbono fica circulando, entre vários lugares diferentes, e a gente tem grandes reservatórios de carbono. A atmosfera, por exemplo, é um desses reservatórios, porque ela tem muito gás carbônico. No mar, a gente vai ter bastante gás carbônico dissolvido na água, e também nos seres marinhas, porque o carbono faz parte do corpo deles. Na Terra também, as florestas são um grande reservatório de carbono. E debaixo da Terra também, porque o petróleo é um outro reservatório de carbono. Na natureza, a quantidade de carbono que tem em cada um desses reservatórios, ela é mais ou menos constante, porque ao longo do tempo, as coisas foram se equilibrando. Então, na atmosfera, por exemplo, a quantidade de carbono que sai, é para ser mais ou menos a quantidade de carbono que volta, e as coisas vão se ajustando ao longo do tempo. Só que tudo isso, considerando as coisas que acontecem na natureza, a decomposição, a alimentação dos animais, a fotossíntese das plantas, o ser humano começou a fazer as coisas de um jeito um pouco diferente. A gente começou a usar um monte de combustível, queimar as coisas para ter energia, gerar um monte de lixo, e o que acaba acontecendo como consequência de tudo isso? A gente bagunça todo esse ciclo, a gente tira gás carbônico de vários reservatórios, acaba mandando tudo para a atmosfera, e mais, a gente mata as plantas, e isso diminui a quantidade de gás carbônico que elas conseguiriam tirar da atmosfera. Botar muito CO2 na atmosfera é um problema, porque o gás carbônico é um dos gases que regula a temperatura do nosso planeta. E se tiver desse gás demais, a temperatura média do planeta como um todo vai subir. É o que a gente chama de aquecimento global. Foi por isso que em 2016, vários países do mundo, incluindo o Brasil, assinaram um documento chamado Acordo de Paris. E nesse documento, esses países se comprometeram a não deixar a temperatura média global subir mais do que 2 graus em relação à época em que a gente começou a bagunçar os depósitos de carbono e aquecer o planeta. E isso aconteceu quando as indústrias se espalharam pelo mundo, mais ou menos no meio do século XIX, 1850, por aí. Mas como é que vai fazer isso? Foram colocadas várias metas para cada país, mas a ideia geral é diminuir a pegada de carbono, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. São aqueles gases que esquentam o planeta, como por exemplo, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso. Um dos principais jeitos de fazer isso é gerar energia limpa nesses países, energia renovável, que emita menos gás carbônico para a atmosfera. Por mais que essas ações sejam focadas em países, várias instituições, como empresas, e até mesmo pessoas, podem contribuir para que isso aconteça. A Volkswagen foi a primeira fabricante de automóveis a aderir ao Acordo de Paris e assumiu o compromisso de até 2050 se tornar neutra em emissões de carbono. É legal explicar que isso não quer dizer que nunca mais eles vão emitir gás carbônico, mas no momento em que o gás carbônico for emitido, tem que existir algum mecanismo para tirar esse gás carbônico da atmosfera para não ficar acumulando aqui. E eles estão fazendo isso em escala global, com a estratégia Way to Zero, que é focada na redução das emissões durante todo o ciclo de vida do produto, do berço ao túmulo, desde o fornecedor até a reciclagem. E para isso, a empresa também está apoiando e investindo em pesquisas com biocombustíveis. O etanol, por exemplo, ele tem uma pegada de carbono muito baixa, porque o gás carbônico que é emitido na hora da queima do etanol, ele já tinha sido absorvido pela cana no momento em que a cana fez a fotossíntese. Ou seja, o gás carbônico do etanol, ele vai e volta. E eles contaram para a gente que eles estão criando no Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis que vai ficar na fábrica deles em São Bernardo do Campo. O objetivo é desenvolver e exportar soluções nessa área para complementar as soluções que eles já fornecem para veículos a combustão, híbridos e inclusive elétricos. Sim, a Volkswagen já está trabalhando na eletrificação, que é um dos caminhos para a descarbonização. O legal é que quando eu uso essa palavra eletrificação, não significa só fazer carros elétricos, também é pensar em toda a estrutura que esses veículos precisam para andar pelo país inteiro. O processo todo para a neutralização do gás carbônico ele é longo, até porque não depende só das montadoras, mas a Volkswagen já está percorrendo esse caminho. Até por isso, eles convidaram a gente para fazer essa nova série no Manual do Mundo e tentar explorar um pouco mais esse mundo dos biocombustíveis e das tecnologias para diminuir a emissão de carbono. E aí E aí E aí E aí O que é isso?